Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, gente, onde eu tô aqui no meio do mato. E sim, porque hoje vamos fazer um vlog. Tô fazendo um vlog, né? O que é isso? A gente tá fazendo um vlog aqui no planeta inseto. Não, mundo dos insetos, tio? Museu do Inseto. É, museu do inseto, gente. A gente vai fazer um vlog da não sei o que. Já tem meu banho de sal grosso pra que o próximo vídeo de receita dê certo. Gente, eu não sei que lugar é esse, mas eu sei que é muito bonito. É ali o inseto? Será? Acho que é. Gente, uma comédia de abelha. Comédia de abelha aqui, ó. Mas aqui é museu dos insetos, Dali. Caramba, olha. Os bichos. Ih, ué, ai, tira daqui, tira daqui. Aqui é museu dos insetos, Dali. Aqui, ó, mais abelha. Gente, aqui do abelha. É, que horror. O bom, ó, que ela não tem feirão. Ou seja, você não vai ser picado por nenhuma abelha aqui, ó. Mandeira. Mandeira? Bambu. A bambu, né? Sabe que tu me lembrou? Lembrou sabe o quê? Que eu tenho que fazer 24 horas comendo linguiça, né, tio? Meu tio agora tá lendo os comentários, gente. Ele sempre lê, mas agora tá lendo mais. O que é isso, hein? Isso aqui, gente, isso aqui é uma largata? Eu acho que é uma largata, né? É de pedra, ó, lagarta de pedra. Gente, esse aqui é o bicho, né, que a fêmea deles, quando eles fazem, tipo assim, safadeza, a fêmea come a cabeça do macho. Tipo, é bem louco. Eu vi na TV, tipo, a fêmea, depois que fazia amor, come a cabeça do macho. Isso aqui é uma joaninha? É, olha lá, ali é fraco. Não, isso aqui é a larva de uma joaninha, gente. Olha só que negócio feio, vai virar uma joaninha bem bonitinha. Gente, é assim que a joaninha vai ficar. Joaninha adulta. Seria bom, né, se a gente, tipo assim, nos humanos é o contrário. A gente começa bonito e fica feio. A joaninha, ela começa feia e fica bem bonitinha. Não, tem humano que fica bonito quando fica adulto. Gente, justamente eu que morro de medo de inseto, se eu vejo inseto, eu estava correndo, um besouro e um fono estava correndo. Olha só, eu tô aqui, né. Foi inclusive o tio que me indicou, né, tio, pra gente vir aqui. É, eu joguei você aqui, né, Dario. Aham. Só porque você não gosta de inseto, eu joguei você no... Tem o medo de inseto, sério. No museu dos insetos. Qualquer coisa que voa, eu tenho medo. Mas, por enquanto, eu não tô vendo nenhum inseto, só aquele besouro lá, né, com aquelas abelhas. Gente, lá, entramos aqui, ó, que bonito como é. Tem um monte de foto aqui de bicho. Caramba, isso aqui é bicho de verdade, velho? Sim, de verdade. Ah, de verdade. Desse tamanho? Sim. Caramba. Gente, isso aqui é uma lava de verdade, ó. Deixa eu ver, o que é isso? Barata, a gaveta, a gaveta ali, da morte? Da morte, ó. Isso, ela tem esse nome que eu não acho assim, ó. Não, não quero ver, não. Não, não precisa se perguntar, que ela não vai sair daqui. Ela tem esse nome, e aqui nas asas dela, parecem dois olhinhos e uma boquinha, como se fosse uma caveira. Olha lá. Bem aqui nas asas. Olha aí. Gente, que rosto. Querem pegar? Não, quero 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 não. Aqui tem mais barata. Essa aqui é mais barata. Gente, aqui é o bicho pau. Gente, ela pega isso aí, ela não tem medo. Olha o tamanho de negócio. Ele é bem grande, realmente parece um pau. Parece uma pedaça de madeira, sei lá. Essa aqui é uma macho, e essa grande aqui é fã. Caramba, a fã é bem gorda. A fã é igual a eu, pequenininho. Quer pôr na mão? Não, não, quero não. Quer pôr, tio? Gente, o tio ele tem muito corajoso, ele bota tudo na mão. Para não, para. Ele não tem um fio, ó. Aqui, ó. Ele não morde não. Eu não tenho, não tem ferro, não tem nada. Mas ele tem boca. E daí? Ele só come folha. Só come folha. A minha mãe ainda não virou folha para a comida. Eu quero tentar fazer um carinho para vocês como ele é. Não, eu quero não. Olha, olha, olha. Vai uma madeira, olha. Olha, e ela gosta. Ela, né? Ela, ela. Ela gosta. Eu fiz carinho, ela, ó. Ela, ó. É, gente, parece uma madeira mesmo. Mas o bicho de pau normal tem que ferrar? Não, não. Nenhum bicho de pau tem que ferrar. Nenhum deles é agressivo. Não, eu também não. A única proteção deles é se proteger e se escondendo. Caramba, eles parecem muito um galinho. E eles só se alimentam de folha, folha de goiabeira. Ah, de goiabeira? Isso. É aonde eles gostam mais. Isso aqui é o que? Telecópio? Telecópio? Essa é uma lupa. Ah, é uma lupa. Gente, olha a lupa. Dá para ver aí, ó. A Joaninha é bem de perto. Essa aí é a rada? Não, isso aqui é a Joaninha adulta. Gente, olha aqui. Outra larva gigante. Dá para ver, ó. Aqui, acho que ela está morta. Mas, ó. Bem grandona ela. Mais grosso que o meu teto. Ah, gente. Que lindo esse lugar. Aqui é a sala das abelhas. Caramba, tio. Olha que grandona aqui. Bonito, hein? Caramba. Será que isso aqui eu acho que é de mentira, né? Impossível uma abelha desse tamanho. Ou será que é de verdade? Aqui não é de verdade, não. Acho que não. Acho que é de mentira. O único caso é uma abelha desse tamanho. Gente, para vocês terem ideia do tamanho desse negócio, olha só. Aqui é a minha cabeça e aqui é a abelha. Olha como ela é bem grandona. É muito grande ela. Gente, está vendo isso aqui? Essa TV com o mojo de abelha? Eu achei que fosse um filme, mas não, olha. Tudo que está acontecendo aqui, está acontecendo aqui, olha. Elas estão aqui dentro. Tem uma câmera aqui dentro e elas estão aqui, gente. Olha só. Não toca. Cigarra, cara. Gente, o que é isso? Tio, não toca, por favor. Não toca, por favor. Se você gosta em asa, não toca, não toca. Não toca, não toca. Uma cigarra mesmo. Cigarra? Não toca, por favor. Não toca, por favor. Não toca, por favor. Tô com medo. Gente, aqui tem o mosquito da dengue, dá para ver? Mosquito da dengue. Aqui tem uma lupa e dá para ver ele bem de pertinho ali, olha. Oi, tudo bom? Eu vou te passar dengue. Enfim, gente, vimos aqui os lindos setinhos. Meu tio, gente, meu tio adorou. Meu tio, gente, lá na Pai da Formiga, ele falou para todo mundo, assim, lá, tá, gente, gente. Falando que pegava a tana chura, quebrava o formigueiro, tirava a bunda dela, sei lá, e comia. Tipo, gente, ela tem todo mundo. Meu tio falando isso. Olha, gente, gafanhoto, como é. Eu não sabia que o gafanhoto tinha asa desse tamanho, ó. A medaça dele. Aqui é a mais gafanhoto, a mariposa, que não é borboleta. Olha a barata gigante. Nossa, que é barata d'água. Não era um filho de boda. Nossa, porque o nome desse negócio é esse nome aqui, besouro, esse nome. Besouro rola bosta. Por que você acha que é? Eu não sei. Vou explicar, então. Esse besourinho, ele gosta de ir no cocô da vaca, no cocô do boi, e ele fica enrolando esse cocô, até formar uma bolinha de cocô de vaca. Ele faz assim? Isso. Essa bolinha de cocô de vaca, ele vai levando com as perninhas e leva de presente para a namorada dele. Ai, a namorada... Mas ele dá de presente. Dá cocô para a namorada. É, muito bom. É. E aí ela gosta tanto do presente, que aí eles namoram, se reproduzem, e a fêmea vai colocar os ovos aqui dentro. Os ovos, o cocôzinho, eles enterram embaixo da terra. Os ovos nascem, as larvas, vão comer todo esse cocô para ficar bem forte. É por isso que eles fazem essa bolinha de cocô. Gente, depois da corrida da barata, estamos aqui para comer. Jabuticaba de graça. E você não lava, não? Está pegando, está comendo? Não. O povo na selva, eles come assim mesmo, não lava, não. Na selva ou na roça? Na selva. Na selva, Tino. Muito bom. Enfim, gente, saímos lá do mundo do animal. Ai, foi muito legal, né? Adorei. Museu do inseto. Planeta e inseto, adorei. Museu do inseto. Não, é planeta. É planeta e museu. Não, acho que é planeta. Museu do inseto. Então, gente, agora estamos aqui, sabe onde? Habibis, porque vamos agora almoçar e seguida a gente vai para casa. E antes de almoçar, vamos fazer nossa listinha de beijos, porque hoje a gente tem duas listinhas de beijos, uma minha e a do meu tio. É, tio? Enfim, gente, aqui o meu tio vai conversar com a listinha de beijos. Fala aí, tio. Vamos lá então, um beijo. Vai para Esther Oliveira, Luiz Otávio, Eliel Maciel e sua esposa Fernanda, cantor Lucas Fogge, Diego Lisboa, Raimundo Costa, Fernanda Ferrari e sua filha Júlia, lá de Curitiba. Olha, eu conheço Curitiba, hein? Ele é RTH, Paulinha Lima e Matheus Luri. Beijo para todos vocês. Bem, gente, agora a minha listinha de beijos, ó, aqui do lado, não, acho que é a minha listinha. Gente, os beijos de hoje são para Alexandre Maiorim, Helena Ferreira e Tainá Ferreira, Gabriela Sara, Léo Elidio, Caio Augusto, Ludmila Silva, Laura Valois, Tainá Grangeiro e para Aline Moraes. Aline Moraes é aquela atriz? Beijo para vocês. É sempre, gente, ó, eu pedi aqui, ó, cadê? Esse negocinho aqui, ó, eu adoro esse negócio, é tão bom. É estragonope de frango, e ele é só R$8,50, ó. É bem legal. É, mas o que foi esse preço? Primeiro que você vai pegar alguma coisa? É doce, né? É doce? E aí, você vai pegar alguma coisa? Eu vou pegar esse fogo lá, pimenta. Você vai pegar, gente, ele vai me copiar. Gente, eu sempre falo da pimenta, né, que eu vou ter que levar a pimenta para comer nos lugares. Aqui não, tio, ó. Primeira vez, a primeira vez que eu vejo, tipo, ação de restaurante que já tem pimenta. Ó, e é rabi. Gente, aqui, ó, nosso prato. Tio, você não estava de dieta? Ah, mas hoje eu não comi nada. Hoje pode, né, tio? Hoje pode. Hoje pode. Então, gente, aqui, ó, esse é o prato. Vem arroz, vem estrogonofe e vem batata. Gente, eu adoro, é muito legal. Inclusive, vou botar pimentinha, ó. Nunca botei pimentinha. Não, tio, estava sete, agora está oito. Vou botar pimentinha aqui, ó. Bora ver se vai ficar bom. Se não ficar bom também, eu vou gostar aqui, ó. Adoro pimenta. Quer pimenta, tio? Tá, um pouquinho de pimenta. Pronto, gente, agora a gente vai comer. Em seguida, a gente vai para casa, né, tio? Então, gente, agora estamos indo para casa. Eu adoro o vlog. Tio também gostou do vlog, tio? Adoro os bichinhos lá. Os bichinhos lá, os insetos. Gente, os pichinhos que gostaram também. É uma novidade que quiser ir lá, é Vila Mariana. Curtindo o vídeo, não esquece de dar uma curtida, se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.